Oh, 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 oh Pelos caminhos desta vida vou seguir Alimentando a esperança de chegar No meu caminho quase tudo acontece Cedo ou mais tarde mais um dia vou chegar No meu caminho quase tudo acontece Cedo ou mais tarde mais um dia vou chegar Caminhando pela vida encontrei Homens cruéis que tentaram me impedir Vivi momentos de pavor em minha vida Deus me deu graça e com Ele vou seguir Vivi momentos de pavor em minha vida Deus me deu graça e com Ele vou seguir Pelo amor eu prossigo caminhando Pra onde vou, o meu Deus sabe dizer Passo a passo já estou quase chegando No fim de tudo o Senhor vai me receber Passo a passo já estou quase chegando No fim de tudo o Senhor vai me receber Passo a passo já estou quase chegando No fim de tudo o Senhor vai me receber No fim de tudo o Senhor vai me receber